Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Aerobótico Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho para não perder Bom, para o vídeo de hoje, um vídeo que o pessoal me pediu durante a live de sábado Nether de Morana A gente vai estar usando ele com o Immune Amplifier, o Lastante e o Nuclear Piloto, o Everest, habilidades, especialista em armadura, dono da rua, mecânico, explorador e trapaceiro Na minha opinião, são as melhores habilidades para ele, tá? E também, a habilidade do piloto, você tem em quebra-escudo Drone que a gente vai estar usando em duas ou três gameplays A gente vai usar com drone parálise E depois a gente vai testar com o Daltalk, tá? Daltalk e Lockdown Com parálise, a gente vai usar modulativo de Phase Shift Sem mais enrolação, simbora de gameplay Já vamos colocar aquele Nether, né? Pra gente já testar como que fica essa combinação Deixa eu primeiro tentar pegar aquele farol lá Corri pra pegar o farol Porque é o único jeito de carregar a nave mais rápido, né? Pelo menos que eu encontrei de carregar a nave mais rápido Bom, deixa eu ver Ó, aquele maluquinho lá no fundo Tá recebendo um pouco de dano Bom, recebeu Lockdown, boa Olha, gente Uma coisa que eu notei Pelo menos aqui durante a minha gameplay É que você erra muito tiro com a Morana Principalmente durante o dash, tá? Se o inimigo estiver em movimento Você vai errar bastante tiro também Então é bem complicado de acertar É, se o inimigo estiver andando pra trás Você pode andar pra frente Que você vai acertar Agora, se o inimigo estiver andando pra frente Você precisa andar pra trás Só assim que vai acertar os tiros Se não, você vai errar tudo, né? A arma é muito forte Mas tem esse problema de acerto Eu até imaginei que ela estivesse bugada Mas não é bug É assim mesmo, tá? É a mecânica dela mesmo De... Ela é muito forte Mas imprecisa Vamos colocar assim Ela fica imprecisa Agora, se estiver de perto, né? É mais fácil de acertar Se você chegar bem próximo Igual a gente está batendo nesse Fenrir aqui Pelo menos Não erra os tiros E também, outra coisa Se você estiver Numa parte do mapa Que é alta E tentar acertar o inimigo Na parte que é baixa Você vai errar todos os tiros também, tá? Infelizmente, não acerta Não sei porquê Lembrando Essas armas A Morana, né? Ela causa o efeito de Freeze Blast Explosão Que congela todo mundo em volta E aqui a gente vai de Valo, né? Arma de curva pra Titã Ferrou com a gente Mas, como eu estava falando O efeito Freeze O inimigo perde 40% da velocidade E recebe 20% a mais de dano E essa arma aqui Eu prestei atenção Que você precisa aumentar Mais um pouco ainda O dano dela Então, caso você queira Usar Um Nuclear Upado Um Level 1 E um Lastange Também fica legal Eu acredito Que fica melhor Do que esse combo Que a gente colocou, né? No lugar do Immune Amplifier Ali a gente já chamou No Lockdown É, pelo menos Lockdown Pega fácil com essas armas Mas O dano Não tá entrando Não sei porquê O dano Não está entrando Bom Lembrando Também a gente Tá na Liga Campeão, tá? A gente está na Liga Campeão Então aqui Enfrentando só o pessoal Que é o Paratel Talo Vamos colocar assim Ó Lockdown Aquele maluco aqui Ali, né? Vamos pegar farol Pegando farolzinho Boa Pronto Descarregou Deixa eu ver Se a gente consegue Pegar aquele maluco De escudo Lá no canto Eu ativo E Ó Eu ativo a habilidade Pra ativar o quebra escuro E assim a gente consegue Boa Kill Finalmente a gente pegou um Mas o inimigo tava parado, né? Então É Quando o inimigo tá parado De preferência um Lockdown É Você acerta Muito mais fácil Do que se você Se o inimigo estiver andando Se o inimigo for rápido Aí fica mais complicado ainda De acertar os tiros É Dessas armas aqui Da família inteira Não só a Morana Talvez o Nether Não seja o melhor usuário Pra elas Seria mais fácil Colocar Três delas No Angler E colocar uma arma Que dê Lockdown Tipo Puncher Pra jogar de perto Ou se não Deixa eu ver Alguma arma Que dá Lockdown De longo alcance Eu acho que não tem Mas Você pode usar também O drone Parálise, né? Se for o caso Mas também É uma opção legal Colocar no No Angler Pelo menos Eu já testei no Angler Fica legal Isso é certeza Agora Aqui Dois tapas O Nether deita Então é bem complicado De jogar Na campeão É outro patamar Pode funcionar Em liga mais baixa Mas Nem é tudo Que funciona Em liga baixa Vai funcionar Na campeão Mas Claro Que tudo Que funciona Na campeão Claramente Vai funcionar Em liga baixa E a gente Acabou indo De vala Beleza Agora Vamos cair No mapa Do abismo Aqui é um mapa Mais interessante Pra gente Desenvolver Uma gameplay Top Eita Calma Meu filho Calma Foi demais Ele se empolgou No dash Já tava indo Lá pro outro farol Beleza Deixa eu ver Mas agora Eu vou ter que ir lá De qualquer jeito Vou pegar aquele farolzinho Pra gente conseguir Carregar um pouquinho Mais as naves Ó Temos usuário De armas de gelo No time inimigo Temos usuário De armas de gelo No time inimigo Beleza Ó A gente pegou Uma imunidade temporária Ali Beleza Deixa eu ver Se eu consigo Acertar o pessoal Que tá lá em cima Lá em cima Lá Tem uns maluquinhos Lá em cima Ali É um harpe É um siren Sei lá O que que é aquilo Mas vamos Ó Lockdown Boa Aqui eu já tô usando A estratégia Do Daltoque Tá No caso Eu ativo Lockdown Eu Mando um tiro Daí o inimigo Toma Lockdown E com isso A gente aumenta O dano Em 27% E com isso A gente vai fazer Muito mais dano Muito mais rápido Né Então Isso é bem interessante E agora Pulou na gente Um revenante A gente vai ter que fazer Uma dança Aqui com ele Né Porque senão Ele vai levar A gente pra vala Mas Não deu pra ele Ele foi de vala Douglas O que que você achou Do Néter De Morana Dá pra jogar Ficou bom Dá pra jogar Na campeão Olha Eu vou passar Pra vocês A minha opinião Tá Na minha opinião Não dá pra jogar Na campeão Pelo menos Não jogar sério Liga baixa Dá pra jogar Tranquilo Tá Liga baixa Dá pra jogar Tranquilo Agora Se você Colocar Isso aqui Na campeão Você vai Levar Fumo Muito rápido O Néter Tá morrendo Muito rápido E as armas São bem Não são Precisa São bem Imprecisa E como ele Dá dash Se movimenta Mais rápido Então a chance De você Errar A maioria Dos tiros É bem grande Caso você Não tiver Um lockdown Então Essa combinação Está reprovada Bom Na minha opinião Pode ser que você Jogue com ela E goste Eu não gostei Não curti Porque A gente Causa o efeito De lockdown Mas o dano Não entra Não sei porquê Eu achei muito melhor Jogar No No Angler Como eu falei Para vocês É muito melhor Você colocar No angler Fica mais interessante E garanto Que você vai Desenvolver Uma gameplay Mais top Na partida Bom Pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E Falou Tchau